Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quantas horas do meu ojo se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos entender Mas prefiro confiar sem entender Eu quero em ti Eu quero em ti Eu oro pra ti Eu quero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar passou a acalmar E que eu sei o tempo certo dá glória a te esperar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois de novidade pra você Eu vou em ti Eu vou em ti Eu vou em ti E Deus te diz assim O que eu tenho é bem melhor Isso eu sei Somente eu sei Somente eu sei do amanhã Então eu recebi O que eu tenho é bem melhor Um abraço meu E na tua vida Cuido eu Eu vou em ti Eu vou em ti Eu vou em ti Eu vou em ti Você crê no Senhor Pode glorificar ele Aleluia Obrigada pela oportunidade